Salve, salve, família! Será uma cena aqui daquele jeitão? Como é que cês tão, minha tropa? Espero que vocês estejam bem. Quartou no quarto! Ai, Calico, fala dele! Eu sei que cês nem gostam de zoeira e cobra caixa. Cês nem gostam, ó, esqueça daquele jeitão. No vídeo de hoje, família, vamos tá tratando aqui as melhores zoeiras com os melhores personagens que saem no canal da Capita. Mano, a Capita é brava, mano. Cês tá ligado que, mano, a mina é brava nas edits de zoeira. Cê tá doido! Mano, e se você não conferiu, ontem saiu aqui no canal o primeiro react de mitagem em animes. Mano, o vídeo ficou muito brabo e o anime escolhido foi Nanatsu no Taizai. Foi escolhido por vocês o anime lá no Instagram. Beleza? Então, família, é nóis que você é novo aqui, ó. Bem-vindo à família, bem-vindo à tropa, bem-vindo ao nosso universo. Beleza, seu mito? Seja bem-vindo à tropa. Só clicar nesse botãozinho vermelho aqui, cê já faz parte dessa grande família, meu parceiro. É nóis. E antes que eu me esqueça, um salvezão pro meu xará. Mano, o cara é meu xará, família. Matheus Soares, pra quem não sabe, meu nome também é Soares. Sena Soares, é nóis. Matheus Zada, meu xará. Tamo juntão, sua lenda. É nóis, irmão. Só bora que bora. Dá-lhes que dá-lhes daquele pique. Bora pro vídeo. Vem comigo, família. Bora pra mais um vídeo. Tente não ir aqui no canal. Mano, cê já tá rindo aí, cê já tá perdendo. Oxe, de cadê, mano? Aí. Ai, meu Deus, Aisha, você tá bem? Me desculpa, me desculpa. Vem cá, vem cá. Caraca. Nossa. Misericórdia. Meu Deus. Me senti inútil. Eu entendo. O Miguel também foi uma surpresa e eu fiquei com medo. Ele nem deveria estar aqui. Mentira, mano, que acaba pensando em frente. Licença. Você pode tocar a Billie Eilish? Com certeza. Tá na mão. O bicho ficou... Só precisa de uma bateria nova. Acabou a pilha. Ele não funciona com o P. Mas esse lixo não lida. Ligou na tomada? Você disse que era sem fio. Isso aqui tá... Diferente. Mano, é sem fio. Ah, esqueci o suco de laranja. Eu vou pegar. A nuvem. Não é? Olha o idiota dando em cima dela. Se quiser, eu posso quebrar a cara dele. Bata larico. É poucas ideias, mano. É o dojo deles. Vamos lutar no momento certo. Cinco minutinhos de trocação, eu e você. Tu toma prejuízo e você vai ter que ir lá reclamar com a minha mãe que eu te meti. Ele é porrada, otário. E você devia saber que o Cobra K te transforma num idiota? Eu também sou um idiota. Eu entendi a referência. Eu entendi a referência. Quem disse que isso é problema meu? A gente vai ter... Ah, não, mano. Impossível, mano. Odeio minha família. O meu pai for comprar cigarro. Opa. Não, 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 não. Ah, desculpa. Ah, eu já tava molhado. Eu também. O atafoque, mano. Mano, o que foi isso? Mano, aí você representou, Capitão. Ah, VPN. Eu acho que é VPN. Vivo 1, Capitão. Um, dois, três, quatro. Olha, eu vou usar o dela. Já tem a senha. Já tem a senha. Já tem o login. Esquece o filho. De a pouco ela manda mensagem. Por que é que minha internet tá ruim? Por que eu tô usando? Caralho, a mãe do Renan. Que? A mãe do Renan. Não dá pra comer um burro gelado. É claro que tá. Eu comi um milhão de vezes. Que isso aqui é o teu novo? Que eu sou garoto especial. Cala a boca. Fala comigo. Tá potinho. Tá potinho. Bem-vindos ao Karate Presas de Águia. Águias não tem presas. Calma. Você não é o único que manja de Karate aqui. Eu acabei de entrar pro Miyagi-Do. Vamos ver o que você sabe. Mano, agora que eu vim perceber, mano. Ele tem razão, mãe. A maior dica pra você acabar com o bullying é você... A que não tem preço. Olha essa aberração. Que merda. Cadê o bullying agora? Cadê o bullying? Eu vim com violência, amigo. Já foi. Pega um taquito. Vai se sentir melhor. A que não tem preço. Não ajudou. Mas vai ganhar uma estrela por tocar na minha comida. Entra na fila, cara. Parabéns, Zé. Samanta, você não tem ideia. Tem coisas muito mais importantes do que o Karate. É. Eu sei. Filha da puta, desligou na minha... Eu sou um necromântico. É o quê? Viu o amuleto? E você é um médico normal? Cirurgião plástico. Eu conserto lábios. Que merda, hein? É. Hora da cerveja. Jô. Quem que é? Tá quente? Eu sigo a referência. Quem é que toma cerveja quente? Você não trouxe sigilo? Olá, olá. O que é que você colocou na minha vida? Você caiu do ano passado? Quem diria que as pessoas chutam tão alto, tão forte? Minha fala sério. Será, minha trofa? Será, minha trofa? Você não espera outro cara falar com ela primeiro, não é? Olha só, sensei. Eu nunca fui numa festa. Caralho, meu irmão. Você é o cara, irmão. Também nunca fui, mano. Não sei se eu quero ser o cara. Relaxa. Você não há... Nossa! Ajustei o fone pra caber na sua barriga. Que embed, mano. Não sabe, mas dá pra pôr metálica, Dokken, o que for. Metálica, sempre. Só tem moral se for do ró. Eu acho que só sobrou a gente. É, acho que sim. Cadê seu ovo? Ó? Tá no meu bolso. Fico feliz em... Oh, shit. Quebrou meu ovo. Eu não vou te atacar primeiro, esquece. É você que não tem coragem. Que reflexo. Que reflexo, hein? Mano, o Miguel é mó pegadorzão. Fim de Deus, eu vi uma mitagem do nada. Ele já tá... Nasci ele espinho, mano. Caraca, ele é bom fora agora. Eu namoro. Tô fora, namora, gente. Foi o seu filho que jogou o menino lá de cima. Acho que ele teve a quem puxar no fim das contas. O Rob não tem nada a ver comigo. Ele é um fugitivo. É? Por que tá aqui falando comigo? Não tinha que estar atrás dele? Nossa. Mano. Eu tava te perguntando como é que eu comprei uma moto dessa. Vou te falar o meu segredo. Quer saber como é que eu faço isso? Arrasta pra cima. Atenção, senhora. Ei. Eu tava assistindo. Não. Dragon Ball. Doido. Tá com o pé mó tia, peste. Eu não gostei. Muita briga. Prefiro ver Peppa Pig. Amigão. Nunca na minha frente você vai ter coragem de falar isso. Nunca. Caraca. Eu entendi. É o nosso dojo. Não é preciso um dojo para ter um dojo. É verdade. Vocês entenderam? Não sei se você. A não ser que queira levar uma surra, acho melhor ficar do seu lado do parque. Bem longe da gente. Caraca. E tome esse double biceps aqui. Olha aqui. Quando você entrou pro meu dojo, você era um bunda mole. Eu te deixei assim. Não, Chris. É verdade. Não me entendi. É engraçado aquele cara, eu estou rindo daquele meio. Sim, sim, sim. Dias. Acertou de propósito a lesão do seu oponente? Sim, sensei. Parabéns. Vocês foram separados em duas equipes. A vermelha. E a preta. O objetivo é pegar o máximo possível de faixas da outra equipe. Depois de muito bate-boca. Ai, droga. Mano, eu entendi a referência. Eles são um pouco Miguel. Eu vou cair, 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 eu vou cair. A vida me ensinou a nunca desistir. Nem ganhar, nem perder, mas procurar evoluir. Podem tirar tudo que tenho. Só não podem tirar as coisas boas que eu já fiz pra quem eu amo. Um, dois, três. Mano. Onde é que esses caras tão, tropa? Mano, olha o desenho que tá feito na parede lá de trás, mano. Mano, os caras tão me aproveitando a vida, irmão. Será que isso tudo foi pra pés-costais, mano? E não se esqueça disso, idiota. Música de assalto. É zoeira, cara. O seu carro tá tocando. Oi, amor. Oi, onde você tá? Tô no carro. Johnny Lawrence tá aqui comigo. Ah, oi, Johnny. E aí, gostosa? Caraca. Com certeza que ele tá me zoando. Ela tá te zoando só porque são gostosas? Não significa que elas são malvadas. Olha aquele cara ali. Não parece que ele caiu no cortador de grama? Caraca. Não sou malvada. Eles estão se entendendo agora? Como conseguiu isso? E não me diz que esses machucados significam que você bateu neles até eles aceitarem. Eles se bateram até aceitarem. Não vou arregar pra tu não, hein? Nós vamos entrar na porrada. É melhor estarem lá. Mano, não tem um personagem melhor do que o John, mano. O Johnny é o cara. Que saco, mano. Mano, falar de zoeira não falou em Johnny, mano. Em Cobra Kai, você nem falou em zoeira, viu, meu filho? Não, não tem um personagem melhor do que o John, mano. É que hoje vai ter festinha. É que ideia, eu tô aqui no final do vídeo. Só pra divulgar o meu contato comercial. Lá você pode divulgar seu canal. Oh, divulgar meu canal. Entrem em contato pra negociar. Entrem em contato aqui com a capitana, vou lá. Tchauzinho. A Neve Rota pareceu nem um mongó doido aqui. Mano, mais um videozinho, mano. Insano da Capitã, velho. Mano, essa mina, mano, edita muito, velho. Muito mesmo. Tropa. Mano, recomendo muito o canal da Capitã, velho. Se você curte bastante zoeira, mano, o canal da Capitã, velho, é o local. Mano, lá tem muita coisa brava, filho. Quando eu falo brava, eu nem te curto o que que tem lá, tá ligado? É, meu parceiro, o link tá na descrição. É nóis, família. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. O Miguel tá bem aqui, mas ele... Deixa eu ver aqui. Não, não, melhor não. Ele tá zangado. É nóis, família. É só bora. Tchau. Tchau.